Oi, não, eu tô aqui no centro de Abreu, não, eu tô aqui no centro, é pra ir pra onde? Meu Deus do céu, tá bem boa, né? Mais afastado possível, beleza Olha, peraí, eu tô indo já É porque eu tenho medo de moto, tá ligado? Vai devagarzinho, beleza? E eu vou pedir pra gente Quem foi? Quem foi? Um pouquinho, velho Um pouquinho? Beleza, vamos lá Eu posso tirar a gavada assim, ó Não quero não É, beleza É, meu irmão, de novo